Galera, 5 segundos, servidores acabaram de voltar, a gente pegou uma filazinha aqui, mais ou menos grande. Vamos ver o passe de batalha juntos aqui agora, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é ver o passe de batalha juntos. Se der um erro aqui, eu vou embora dormir, porque eu acordei 5 horas da manhã, meu Deus do céu. Vamos, hein? Vai conectar. Bora. Isso, isso. Capaz que não vai receber o clube agora. Tô com fundação aqui. Aí, o trailer... A gente não vai ver o trailer, porque não precisa. Tá? O trailer já viu 16 vezes. Isso, beleza. Agora, esse trailer aqui a gente não viu ainda. Ah, não. Esse trailer aqui é o do lançamento que eu já mostrei pra vocês, né? A gente viu também. Vamos ver de novo, vamos ver de novo, porque esse aqui é do passe. Aqui lá da Paradigma a gente viu no evento. Rolê de moto, vai dar pra você fazer umas manobras. Ah, tô interessado nesse pássaro aqui, que eu não sei se ele rastreia. Vai que ele é tipo uma bomba... Dá pra você pular. Essa mecânica, se você vir disparada, você vai poder pular obstáculos agora. Motos. Tem dois caras... Tem dois caras numa moto agora. Segura. É mesmo. Será que vai dar pra usar garupa na moto? Capaz, né? Isso eu não vi, não. Ai, daqui a batidinha que você faz. Agora que eu vi, mano. Aí, é bom ver de novo, que você vê os detalhes que você não viu no outro. Skin secreta. É o do The Witcher skin secreta, o Geralt of the River. Novo machadão ali, louco. Testar as armas novas. Vai ter partidinha, vai ter partidinha também. Vamos ver o passe primeiro. Minha alergia tinha que atacar agora, né? Bocô no Hiro. Parceria Zassa. O Hulk vai vir pra loja em breve, tá bom? Então, beleza. Ó, vimos o passezinho junto aqui. Cara, minha alergia tinha que atacar agora. Como eu tenho o clube, o passe veio agora. Resgatar. Se você for pegar e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL, tá bom? Essa época é muito importante pra nós, criadores. Brigadão de coração mesmo por você que vai comprar o passe me apoiando, tá? Me ajuda pra caramba a manter o projeto. Brigadão mesmo de coração. Resgatei. Passe de batalha. Vamos dar uma olhada. A primeira skin, então, é ela avançar. Temos as estrelas ainda, mas é o seguinte, ó. Acabou. Fui ganhando os trenques, peraí. Passe de batalha. Aqui tá o passe. Aqui as recompensas extras. Itens do meio da temporada. Interessante. Ele é a skin secreta, tá bom? Ele é a skin secreta, tá bonitão. E aqui é o clube Fortnite que a gente já tem. Vamos ver o passe de batalha. Pelo que eu entendi, vai ser o seguinte. Por exemplo, nós temos 5 estrelas, tá? Então, é... Ficou... Eu gosto mais disso aqui do que do jeito que tava antes. Apesar que vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. Por exemplo, level 1 aqui. A gente vai ter a tela de carregamento aqui, né? Que é essa tela cheia aqui, beleza. Os V-Bucks. Um ícone de estandarte. Envelopamento. Esse aqui tá muito bonito. É, gesto. Gente, minha alergia tacou. Desculpa a voz, qualquer coisa. Nariz. Picareta, vamos ver o barulho. Legal. Spray. V-Bucks. A skin tá aqui. Aqui na próxima página ficou o seguinte. Por exemplo, quando você alcança o level 5, você pode pegar na ordem que você quiser. Então, eu acredito que você alcança o nível 8, você pode vir... Por exemplo, alcança o nível 8. Não peguei nada. Tem estrela suficiente. Você pode vir aqui comprar ela. Vai funcionar da mesma maneira, mas eu acho bem legal essa dinâmica de ir pro lado do que ficar descendo aquelas abas, tá? É só questão de mecânica mesmo. Tela de carregamento aqui. Rastro de fumaça. Que deve ser do gênero, né? Não sei. Não, deve ser dela mesmo, né? Aquela asa delta que a gente viu na tela ali. Legal. Bonito, hein? V-Bucks. Mochilinha. Nossa, mochila desaparece nas costas. They're walking. Spray. A skin, vamos dar uma olhada. É um estilo pra primeira skin? Estilo. Estilo, estilo. Daqui é a primeira skin que a gente viu. Aqui a gente tem... Ah, cada skin tem sua aba. Tipo, essa aqui é amarela ou será que todas tem? Vamos mudando. Tela de carregamento. Sprayzinho. V-Bucks. A escarta de volta, cara. Esse aqui é o... Ele é... Ele é só animado, animado, animado. Não é reativo. Música. Minha música, o som vai tá baixo, tá? Mas vai dar pra... A gente vai ver depois. Picareza, vai ver o barulho? É bom. A skin, como é que é o nome dele? Maasai. Beleza, o Maasai tá aqui. Próxima aba. Tela de carregamento. Picareta. Ah, essa aqui é a mochila daquela picareta, cara. É a mochila da picareta. Sprayzinho. Emoticon, na verdade, né? Asa delta. Ei, ô massa, hein? Faça uma manobra. Mano? Quem está lá? Pô, essa aqui é da hora, cara. Eu curti pra caramba essa aqui. Ahn... V-Bucks. Gesto. Mano, a gente ia cair 16 vezes. Só nessa brincadeira. Não, isso aí... Não vou nem comentar. Outro estilo pro Maasai. Beleza. Tela de carregamento do Dom agora. A mochila dele é doida, mano. A mochila dele é doida. Envelopamento reativo. Não. Meu Deus, quase que eu faço alguma coisa aqui. Ah, ela acende aqui, ó. Né? Ativa. Beleza. Asa delta dele. Caco demônio. Mano, que asa... Eu vou usar muito isso aqui, mano. Tomar que ela não seja tão gigante. A skin, então, do Dom Slayer. Top. Tá massa, cara. Tá bem legal sim, viu? Próxima página, a gente tem a tela de carregamento que foi do evento aqui principal. Rastro de fumaça. Nossa, mano. Do Dom Slayer. Que louco, velho. Rastro de fumaça, louco pra caramba. Picareta, vamos ver? Massa. Massa. Aqui a gente tem um emoticon. Gesto. Ah, é aquele que passa no vídeo. Pô, massa, massa. Novo estilo pra ele. Branco aqui, né? Beleza. Próxima página, a gente tem a tela de carregamento. O spray. Picareta, vamos ver. Ah, não. Isso aqui é... Ah, isso aqui é só mochila. Beleza. A picareta é essa aqui, ó. Asa delta. E a skin. Essa aqui eu achei bem legal, tá? Eu tô bem curioso pra jogar com essa skin. Bonitona. Eu gosto desses piercings, acho bem maneiro. Eu tinha falado disso na skin do clube, né? Tela de carregamento. Cara, meu nariz tá muito ruim, velho. Perdão. O estilo pra aquela picareta. Estilo pra asa delta dela também. Ícone de estandarte. A gente tem... O rastro de fumaça dela também é bonitinho. E um novo estilo pra ela. Caralho, que estilo louco, velho. Mano, loucão esse estilo, velho. Tela de carregamento. Mochila. Reativa. Será que ela é reativa aqui, hein? Não dá pra gente saber. Spray. V-Bucks. Isso aqui é o quê? Asa delta. A asa delta é massa, mano. A gente voa que jeito nesse aqui será, hein? Curioso saber que jeito a gente voa. Picareta. Parulho é bom. A skin. Nezumi. Ela tem uns estilos maneiros, pelo que eu pude ver. Tá? Eu quase não vou de estilo anime, infelizmente. Não sei se é por causa da minha visão. Tela de carregamento. Caramba. Tela de carregamento dele é louca, hein? Ícone de estandarte. A gente tem rastro de fumaça dele. Também é maneiro. Pra um caramba. V-Bucks. Olha em pinotes, cara. Legal isso aqui. Animada e real... Meu Deus. É aqui. É aqui, criticado. Calma. Calma. Ó, aqui, ó. Ó, massa, hein? O reativo dele é massa, mano. Escarzita, cara. Só tem uma palavra pra falar. Escarzita. Estilo pra ele. Não, mano. Pra que que você voltou, mano? Calma. Onde eu anotava? Aqui. É aqui agora. Tela de carregamento. Mochilinha. Mochila de boba. Ah, V-Bucks. Spray. Mostra seu estilo. Não é reativo, nem animado. Picareta. Ah, picareta passa no trailer dela. Legal. Ah, skin. Essa aqui também eu achei muito maneiro. Essa aqui é a outra do Clube Fortnite Alto Risco, tá? Que falou que ia chegar em breve. É ela. A skin tá bem legal. Ela tava naquela tela de carregamento do Clube Fortnite. Gesto. O que é isso, mano? Emoticon. Mochilinha. Outro estilo. Mano, que bagulho bizarro. Parece que é um monte de copinha abrindo, né? Desse trem aqui. E o novo estilo dela. Da Elsie. Eu não tinha falado o nome dela. É a Elsie. Aqui a gente tem a página que seria a página... Não, 86 ainda. Música. Mochila do Geno. Não é reativa nem animada. Emoticon. V-Bugs. Aqui também não é, tá? Não é nem animada nem reativa. O Geno, então, level 86. Alcançando ele você consegue. Cara, o Geno tá lindo, né, velho? O Geno tá muito lindo, velho. E aqui a Asa Delta dele. Até onde eu sei, essa Asa Delta aqui, que é igual a da Rainha do Cubo, realmente. Mas ela não é exclusiva. Até onde eu sei, tá? E eu acredito que eles só fizeram ela desse jeito aqui. Pra recompensar os jogadores pelaquela Asa Delta da Rainha do Cubo. Que é super legal, mas é exclusiva. E ninguém usa a Rainha do Cubo. Ahn... Spray... Eu não sei se ela é exclusiva. Não tô falando que é. Eu acredito que não. Deixa eu ver. Ficareta é massa. E no level 6 a gente tem esse estilo aqui. 94, na verdade. Louco pra cara. É, 94 você pode pegar até ele direto. Cara. Mais um cavaleiro, então, né? A gente tem vários cavaleiros. Todos são legais. Acho que todos os cavaleiros são legais. Ah, você pode tirar o capacete. Isso que eu ia perguntar. Cara. Copy. Ah, você vai transformar, velho. Provavelmente é teu gesto. E você pode pôr ele sem capacete. Super legal. Então tá aqui o passo de batalha. Já começa o que você achou. Vamos ver os estilos extra. Você tem gesto. Asa delta. Mano, muita coisa, hein? Tá legal. Picareta. É a mesma, né? Só um quanto estilo. Mais estilo pra Elsie. Picareta. Estilo. Mochila. Estilo. Envelopamento reativo. Vamos ver. Legal. Reativo. Asa delta daquela mulherzinha. Que eu esqueci o seu nome agora. Estilo. Massa. Gesto. Ah, esse aqui é o do hipnótico, né? A gente tem o gesto lá, hipnotizado. E esse aqui pra hipnotizar. Música. Ok. E o sprayzinho aqui. Beijo é flor, passarinho, né? Picareta. Estilo pro dom. Aqui só vai liberar aqui 11 dias. Então a gente não pode ver. Itens do meio da temporada. Tá em breve. A gente não tem a data. E são novos estilos pra todos os personagens. Menos para o Geno. Aqui só vai liberar aqui 65 dias, tá? Tem duas páginas. A outra página só vai liberar em 86 dias. Quer dizer que a gente vai pegar ele. Ao contrário do que aconteceu na season passada. Só depois de 20 dias, 21 dias. Você vai pegar o outro estilo pra ele. A tela de carregamento dele é massa, hein? Beleza. Então, ó. Passo de batalha completo. A gente vai partidas depois. Se você for comprar e quiser me ajudar. Só usar o código CRITICAL. Brigadão de coração, tá bom? Vou subir esse vídeo. Depois a gente vai uma partida que eu vou postar pra vocês também. Até o próximo vídeo. Grande abraço e falou! Tchau, tchau!